Nós não temos medo, não se paramos vocês de frente, e paramos vocês de frente, e quando nós vamos estar acontecendo, não temos nada disso, não temos nenhuma dúvida, vamos mais, vamos aqui em companhia. Vocês não sabem, porque vocês só sabem fazer bagunça, são acordados, não temos medo. Nós não temos medo, não temos medo, podem ficar baiando, podem ficar baiando. Sabe quantos nascentes falam os anos do RDC é? Sabe qual? Todos, todos os 27 nascentes no Brasil. Todo o mundo, é culpa da nossa guerra, o Paz do Paz do Paz do Paz, não temos nada disso, não temos nada disso, não temos nada disso, não temos nada disso, não temos nada disso. Vamos nós, vamos aqui comparar, vamos comparar. Sieres, vocês sabem que é Sieres, vocês sabem que é Sieres, serão dito na legislação de informações estratégicas de um engenho.